Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender? Sim, tudo certo. Conseguiram fazer os outros sete pilares? Acho que eu tinha deixado para vocês, acho que não tinham respondido todos lá. Conseguiram fazer isso? Eu consegui. Consegui fazer, não sei se está certo. Beleza, gente. Claro que eu vou, aqui lá eu tentei deixar o mais mastigado possível, eu tentei não precisar da minha explicação, porque em alguns momentos vocês não vão ter explicação de alguém para tentar entender algo novo. Então foi uma metodologia um pouco diferente que eu tentei fazer a aula passada. Queria saber se tinha funcionado ou não. De qualquer forma, eu vou postar no grupo ali da turma, de WhatsApp, eu vou postar a resolução. Eu vou colocar lá a resolução completa dele com todos os outros pilares. Deixa eu até compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou mostrar aqui para vocês, então, agora. A gente vai dar uma olhada. Bom, aqui então está a atividade, né? Enfim, eu dei uma compilada. Vocês sabem que o que a gente está fazendo aqui é um pré-dimensionamento, né, gente? Então eu fui buscando, como o material que eu dou, geralmente eu chego na sala e escrevo, vocês sabem que eu gosto muito de fazer nesse formato, para conseguir encontrar algo interessante aqui, eu acabei, na verdade, buscando apostilas, né, e buscando uma formatação um pouco mais condensada desse material, tá? Então você sabe que o que a gente faz é um pré-dimensionamento, né? Existem outros, outros critérios de cálculo, outros critérios de norma para a gente adotar no pilar. Mas para vocês, como arquitetos, né, o intuito eu acho que é mais o pré-dimensionamento mesmo do que o dimensionamento a fundo, tá? Até porque não dá tempo da gente ver o dimensionamento, porque a gente vê pilares junto com o lajes, tá? Isso não deveria ser uma matéria à parte. Então está aqui o exemplo, né, eu constrirei algumas informações iniciais aqui, né, coloquei uma plantinha de formas, né, com a alocação de alguns pilares e tal, lajes armadas em todas as direções de altura de 9 centímetros. O que é importante para mim que vocês realmente entendam? Esse critério de cargas, tá? É uma das partes mais principais. Saber como é que a gente foi encontrando os carregamentos aqui, como é que eu fui colocando o valor de cada um, né, eu tenho que deixar o mais claro possível. Esse método vocês têm lá em lajes maciça, que a gente chama de método das charmeiras, como é que eu sei para onde que vai a carga, né, das lajes maciças? Depende dos engastamentos que eu tenho de borda. Então, nesse caso, eu tenho engastamento na parte de baixo, né, obviamente, então, aqui, como não tem engastamento nessa lateral nem na outra, mais carga vem para essa viga V2 do que vai para as vigas laterais, que seriam a V6 e a V7, né. É importante só lembrar que os carregamentos, a gente parte desse princípio de que as lajes vão absorver todas as cargas, transferir as vigas, as vigas vão transferir aos pilares, os pilares da fundação e a fundação ao solo, tá. É legal, a gente tem sempre em mente esse conceito. O que a gente está vendo aqui é o concreto armado, tá. Então, aqui, cada área de influência, carregamento e tudo mais, eu vou deixar o mais claro possível para vocês, tá. Notem que, às vezes, por conta dos engastamentos, vai ter alguns efeitos estranhos aqui, vai parecer que não fecha, mas ao final sempre fecha, tá bom. Correndo lá, então, a gente calculou as cargas aqui das lajes, né, distribuiu esses carregamentos para as vigas de acordo com as áreas de influência, né, e aí a gente foi calcular realmente as vigas, né. Então, a gente foi calculando viga por viga, os carregamentos nelas e tudo mais, né, coloquei um passo a passo, depois eu joguei essas vigas, isso e os carregamentos aqui no F2, né, então encontrei as reações, basicamente, a ideia de jogar na F2, gente, é para encontrar as reações, porque se esse apoio tem que reagir para cima com 4,5 kN, quer dizer que para o pilar não movimentar, esse pilar tem que responder a 4,5 kN de carregamento de carga de compressão, né, então essa é a lógica do negócio. Primeiro as vigas bi-apoiadas, que são mais fáceis, né, quer dizer, viga bi-apoiada sempre vai apoiar em alguma coisa, essencialmente, né, e depois as vigas que não são bem apoiadas, porque pode ser que em algum momento eu tenha um carregamento, né, pode ser que uma viga chega e apoia nesse ponto aqui, né, pode ser, por que não, ou pode ser que realmente, se tem uma viga segurando esse ponto, aí aqui eu vou ter um outro apoio, não vou ter uma carga para baixo, tá. Enfim, tentei deixar aqui o mais claro possível, opa, foi resolvendo, resolvi o primeiro pilar, então acho que vocês sacaram que a sessão mínima para qualquer pilar de qualquer projeto de vocês, deve ser de 14 para 26, né, ah, mas não tem 14, não, não tem problema, no mínimo tem que ter 360 centímetros quadrados de área, tá, esse aqui é o mínimo dos mínimos. Detalhamento da armadura interna ao pilar, lembrando que isso aqui é um corte da sessão transversal, mas esse pilar vai estar posicionando na vertical, né, essencialmente na vertical. Então, eu dei, eu acho que esse primeiro, né, deixa eu até relembrar aqui, qual foi o último que eu passei, eu resolvi aqui o pilar P1, perfeito, né, da mesma forma como eu resolvi o P1 aqui, né, eu segui resolvendo o pilar P2, que também é um pilar de canto, né, a gente encontrou, eu encontrei aqui a mesma sessão de 24 por 26 por 14, enfim, vamos ver, próximo aqui eu tenho pilar P3, também um pilar de canto, sessão mínima também, 14 por 26, qual o outro aqui, pilar P4, pilar P4 é um pilar de extremidade, né, tem um pouco mais de carregamento, aqui eu encontrei 14 por 60, né, notem que no cálculo da armadura mínima, né, que eu calculo aqui essa área de aço, é armadura mínima, só pra gente ter um detalhamento, né, sempre que eu tenho alguma barra longitudinal que não tá nos cantos do estrebo, né, que essas aqui estão protegidas pelo estrebo, eu coloco aqui o que eu chamo de um gancho de açougueiro, tá, é um gancho de proteção, pra evitar que esse pilar abra aqui no meio, que ele estufe nas laterais, tá, então acontece essa amarração, o estribo é aquele que vocês já conhecem, né, e no meio acontece essa amarração. Pilar P5, pilar de extremidade também, um pouco mais de carregamento aqui, eu consegui encontrar 14 por 36, daí pilar de canto 14 por 26, P7, um pilar de extremidade, 14 por 43, tá. Pilar P8, um pilar de canto também, mínimo, deu 14 por 26. Então aqui eu ajustei a planta com as sessões encontradas, né, a gente teve que a maior sessão foi encontrada aqui pelo pilar P4, então é muito provável que de todos os pilares o P4 é o que absorva mais carregamento, eu tenho o P7 aqui com 14 por 43, que são os que mais estão recebendo, acredito, né, 14 por 36. Nessa planta que eu trouxe pra vocês, não tem nenhum pilar de centro, né, é um pilar que tá realmente enclausurado aqui, se tivesse esse pilar de centro, geralmente absorve mais carregamento que os outros, mas aqui já dá pra ver uma constante, né. Pilares de canto, geralmente, vão pouca carga pra eles, tá aqui, ó, que é o caso do P1, do P2, do P3, do P6 e do P8. Pilares de extremidade, que é esses aqui que eu tenho P4, P5, P7, geralmente eu vou um carregamento um pouquinho maior. E pilares de centro, um carregamento maior ainda, né. Então, eu não tenho nenhum caso aqui, mas se tivesse, eu entenderia que daria um carregamento muito maior. Tá bom? Dito isso, alguém quer comentar alguma dúvida que teve em relação a este trabalho? Oi, professor. É a Lia. O que é a Lia? Muitas dúvidas. Primeiro, na questão da distribuição das cargas das lajes. Quando for um lado engastado, ok, os dois lados vão ter 45 graus, e aonde estiver engastado vai ter 60 e 30. E nos casos, quando tiver mais, essa distribuição acontece como? No caso do... Eu tenho algum exemplo aqui? Não tem nenhum caso aqui, por exemplo? Isso. Olha só, engastamento com engastamento, pô, é a mesma força. Então, 45 graus. Tá. Quando o engastamento cai com uma laje simplesmente apoiada, o engastamento tem mais força. Então, é 60 e 30. Apoio com apoio, 45, né. Engaste com simplesmente apoiado, 60 e 30. Hum, entendi. Quando engaste, engaste, há um equilíbrio dos dois lados, 45 graus. Tá. Ok. E no P4, a questão ali que a gente teve que pôr mais de quatro ferros. Sempre vai... A gente vai centralizar daí, e sempre vai ser em dois? Perfeito. Sempre vai duplicar, tá? É sempre... É como se tivesse um eixo de simetria aqui, ó, bem no meio. Tá? O que tem de um lado vai do outro. Da mesma forma, há um eixo de simetria aqui nesse sentido. O que tem de um lado, tá do outro lado também. Por quê? Se tu coloca só de um lado na obra, os caras vão ficar loucos. Tá. Né? Então, os pilares, a gente sempre arma eles de forma simétrica. Tá, ok. Tá. Era isso. Se tivesse mais duas barras aqui, por exemplo, né, desloca essas aqui um pouco pro lado e coloca as outras duas aqui. Né? Sempre centralizando. Ok. Obrigada. Beleza. Mais alguém? Mais alguém? Professor, eu também tenho uma dúvida no desenvolvimento do exercício. Lá no segundo passo, logo depois que tu apresenta as lives ali, que tem a parte dos trechos de cada viga, né? Daí a viga 2 tá recebendo a viga 6. E daí tem lá, ela soma duas vezes a lá de 3. A qual viga eu tô falando? Viga? Não entendi muito bem essa parte. Ah, tá aqui, ó. Viga 2. Viga 2. Olha aqui o nosso esquema, né? Pra viga 6 parar em pé, pra ela parar em pé, ela tem um apoio no pilar P1. Ela não para em pé se tiver só um apoio. Ela cai. Fica essa ideia aqui, né? Ou ela vai cair. Então, ela precisa de outro apoio. Ela tá se apoiando em quem? Não tem pilar aqui, ela se apoia na viga V2. Então, assim, ó. A viga V2, ela recebe o carregamento nesse trecho aqui, ó. Daqui até aqui, da L1. Tá vindo e descarregando aqui na viga V2. Nesse trecho maior, ela recebe o carregamento da L3, que tá descarregando aqui, né? Claro, de acordo com aquelas chameiras lá, aquela área de influência que eu tracei lá, né? Recebe carga daqui. Do lado de cá, ela recebe da L2. Daqui desse lado, né? De lá não recebe nada. E ainda, a V6, como ela não tem pra onde apoiar, onde se apoiar, ela vai apoiar um lado na P1 e o outro lado ela vai apoiar aqui na V2. Por isso que lá no esqueminha da V2, que eu joguei na F2, tá aqui a V2, provavelmente, isso aí, ó. Eu tenho aqui o carregamento proveniente da laje. Deixa eu buscar aqui pra ficar mais fácil. Carregamento proveniente da laje L2, ó. Como a V2 tá aqui, né, gente? L2 tá aqui. Então, esse é o carregamento da L2. Esse trechinho aqui deu um carregamento menor, porque ali eu não tenho laje L1, né, então, nesse trechinho aqui, ó, eu só tenho a parcela que descarrega da L3 nela. Daí, nesse trecho aqui, eu tenho a parcela da L1 e da L3, por isso que deu um carregamento maior. E essa carga concentrada aqui, na verdade, é o que era a reação lá da minha viga V6, né, tá aqui a minha viga V6. Como ela tá se apoiando no pilar P1 e na viga V2, o que era a reação aqui, virou carga concentrada na viga V2, porque a viga V2 tá segurando a viga V6. Ficou claro? Sim, entendi. Eu não tinha entendido o que era a influência só daquele trechinho menor. A desse menor aqui, a época tá na metade, né? Quase na metade, né? Isso, mas entendi. Obrigada. Vamos lá, gente. Isso aqui vai fazer parte do trabalho de vocês. Alguém, alguma coisa não ficou clara pra mais alguém? Eu preciso colocar sempre 14? Eu coloquei no pilar 4, eu fiz 20 por 42. Pode ser 20. Por que que eu coloquei 14 aqui? Porque a minha viga era de 14. Assim o pilar fica escondido, não fica aquele dente, né? Mas se você colocar, por exemplo, vai ficar o dente aqui pra dentro, né? Não tem problema. Mas eu tentei esconder os pilares na arquitetura, é o que a gente geralmente tenta fazer. Aí nesse caso, deu seis barras daí por causa do comprimento? Do pilar? Não, não é por causa do comprimento do pilar. É por causa daquela formulazinha lá, na verdade, da área mínima. Opa, tá aqui. É porque eu coloquei daí 4 barras de 12 por 12,5. É. Fechou a área de aço? Fechou em 5, daí passou até. Então, perfeito. Se fechou a área de aço aqui, ó, do pilar P4, né? Pra mim, eu calculei aqui uma área de aço de... deixa eu ver, deixa eu ver... de 3,36 centímetros quadrados, né? Como eu vim usando barra de 10, eu continuei usando barra de 10, eu dei os 6, né? Mas até se tiver essa geometria, você até poderia usar 4 barras aqui, por exemplo, né? 4 de meia, por exemplo, de 12,5. Só que assim, ó, quando o pilar é muito comprido, que é esse caso aqui, né? Uma da seção dele é muito comprida, não é legal deixar desprotegido sem ferro nenhum, porque senão ficaria 60 centímetros sem nenhum ganchinho desses aqui. Fica muito grande, não é muito interessante, tá? Então, por isso que nesse caso, Simone, o ideal é realmente colocar 3 barras do que colocar apenas 4, por causa do comprimento dele. É que no meu caso eu fiz 20 por 42, né? Por isso que eu coloquei 4. Beleza. Fica mais compacto. Aí poderia ser assim. No meu caso aqui, a melhor opção seria essa. Como que eu sei que é a melhor opção? O legal é você ter uma barra longitudinal, que é essa aqui que a gente vê, né? Uma barra longitudinal a cada uns 30 centímetros, mais ou menos, não no espaço maior que isso. Tá. Entendi. Beleza. E outra coisa, professor, aqui ficou fácil porque ele estava tudo resolvido, mas eu assim, eu não sei se eu vou conseguir achar essas áreas aí. É, vocês imaginam, né, que vocês vão ter que fazer tudo que está aqui. É, é porque a gente tem que imaginar. Eu sei que muitos projetos de vocês, os que são quadrados, para ser bem sincera, é barbada. A dificuldade é iniciar. Começou ali, você vai entender o processo e vai fazer. o que pega são quando você tem, eu lembro do projeto aqui da Roberta, por exemplo, que tem uns ângulos meio diferentes e tal. Nesses ângulos, aí eu vou ter que dar uma mão para vocês, né? A gente vai ter aula de assessoramento, lógico, né? E aí eu vou dar uma ajuda para vocês. Tá, mas quando é quadrado, gente, é mais fácil do que parece para encontrar esses desenhos. E como vocês dominam a ferramenta CAD, eu fiz isso aqui no CAD, você põe a linha com a angulação de 30 e 45 sempre vai brincando, vai calcular, aí também, né? Tudo no CAD, né? Está bem tranquilo. Ah, isso que eu ia te perguntar, então, no CAD, beleza, então? Tudo no CAD. Não, não, a mão é só para, no início da faculdade, para fingir que o negócio é difícil. Agora, tudo ferramenta computacional, não tem por que a gente fazer a mão nada. E o programinha para fazer tudo depois, no finalzinho, assim, também vai ter? Como assim? Para fazer todos esses cálculos, tem um jeito, né? mais fácil? Infelizmente, nesse caso aqui, eu acho que o jeito mesmo é fazer os cálculos. Semestre que vem, eu vou apresentar o jeito mais fácil, mas nesse semestre, ainda é fazer os cálculos mesmo. Não, é isso que eu quero saber, depois na prática, vai ter um jeito mais fácil? Vai ter, sempre tem, né, semana? Sempre tem. Bem, tem sempre. O queridinho se chama, o programa queridinho se chama Iberi. É isso aí. Isso, não é, professor? E se voltar às aulas presenciais, né, aí realmente a gente vai usar, se não voltar, vamos ter que pensar numa estratégia. Deso? Então, tá bom. Vamos lá, gente, mais dúvidas? Professor, eu tô com uma dúvida, mas talvez ela seja meia boba. Por exemplo, a maioria das minhas paredes ficaram de 15, tá? Tá. Então, se eu utilizar um pilar de 12, por exemplo, eu vou ter que usar o comprimento dele que fecha naquela área mínima que o pilar precisa. Você pode usar um pilar de 12? Não, né, é 14? É mínimo de 14. Por isso que eu, lembra que eu comentava com vocês, parede de 15 é uma coisa meio irreal. É, nem passa pela norma de desempenho atualmente, né? Atualmente, não. Antigamente, né, não tinha nome de desempenho. A gente não pode usar essas paredes porque a gente fez lá na parte, as próprias sugeriram que a gente usasse 15 e 20. E a gente não tem sugerido, mas agora que a gente tem que usar a parte estrutural, a gente não pode adequar essas paredes porque nem tem tijolo mais dessas espessuras aí. Tem, tem. Tem tijolo de 11.5, né, o que se utilizava antigamente, deve fazer as vigas de 12, tijolo de 11.5, praticamente 12, né? O reboco cada lado de 1.5 ficava 15. Então, isso antigamente usava bastante. Hoje em dia, se usa muito tijolo de 14. Por quê? Porque a seção mínima do pilar é 14. Então, as empresas se adequaram à norma, né? Pra você não ter aqueles dentes de pilares, aí é tudo 14. Então, vocês podem adequar a planta de você, sim, e ir fazendo vigas de 14, ao meu ver, que seria o mais interessante pra vocês. Pode ser maior? Pode. Pode ser menor? Pode. Porque vigas de 12, pode, gente. O que não pode é pilar de 12. Então, o ponto ruim disso é que vai ficar os dentes ali e tal. Mas se vocês quiserem adaptar a planta de vocês e fazer as vigas de 14, isso pra mim não tem problema nenhum. Tá bom, eu acho que é uma alternativa melhor, né? Uma alternativa melhor, acho que sim. Eu concordo também. É, dá um trabalhinho, talvez, né? Vocês já têm definido aí as lajes de vocês, mas é, fica mais interessante. Fica mais interessante. Mas praticamente das lajes não vai mudar muita coisa, porque são centímetros, né? São centímetros. Exatamente, é bem pouquinha coisa, mano. E das lajes, vocês vão pegar eixo a eixo, né? Perceberam aqui, ó? 300, 270, no caso da laje L2. Olha só lá na minha cota. opa, tá aqui, ó. É de eixo a eixo, tá? Então, se você der um upset maior pra um lado e pro outro, o tamanho da laje não muda, essencialmente. Entendeu? É, a impressão que eu trabalho, ele fica mais realista, né? Do que a gente usa hoje em dia. Exatamente. Quando vocês forem projetar uma casa, a ideia é que vocês vão evoluindo, né? Quando vocês forem projetar uma casa, de repente o 15 pra vocês já não passa tanto sentido, talvez um 17, porque não se o tijolo é de 14, né? Ah, mas é uma casa simples. Pô, então talvez o 12, né? A parede de 15 e o tijolo de 12 resolva, né? Mas quando tiver pilar, vai ter o dente. Isso é fato, né? Professor, deixa eu tirar mais uma dúvida que agora eu estava linkando uma dúvida que eu destaquei aqui no meu arquivo que é o que a Lety tinha pedido. Daí, só pra mim confirmar se a minha está certo isso. Que é na página 10. Eu acredito que era isso que a Lety estava falando também. Nessa minha. Eu numerei as páginas aqui, né? Na do arquivo. Não parece. A página 10 do PDF. Está na 9, mas eu... 10. Isso, ali no segundo passo para a viga V2. Então, ali foi usado tanto na V2, tracinho 2, foi usado em relação a L3, referente àquele pedacinho menor. Isso aí. E depois, de novo, ela que seria a outra parte. É isso. Perfeito. Deixa eu tentar deixar até mais claro aqui, ó. Os trechos ali é o seguinte. Esse é o primeiro trecho. entre os pilares P3 e P4. O segundo trecho é do P4 até esse meio da V6. E o terceiro trecho é daqui da V6 até o meio aqui, ó. Entrou de novo a L3. Beleza. Espera aí. É isso. Obrigada. Imagina. Ali eu tenho que fazer um cálculo em cima da medida, daí, né? Tem que medir ela e dividir isso. Isso daí. Daí você mede a cota, né, Simone? Desse eixo dessa viga V6 até esse eixo aqui, ó. Né? Vai ter uma distância. Eu botei essa cota? Será lá? Deixa eu ver. A viga V2... Tá aqui, ó. É, ó. Eu medi, né, ali e daquele pilar ali do eixo, né, que eu tenho ali até o eixo da viga V6 aqui eu tinha 70 centímetros. E aqui 2,30. Tá? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que eu tenho mais um, professor. Tá bom. Quando a gente calcula a área de aço no mínimo a gente sempre vai usar... Sempre não, mas por que que a gente usa aquele valor do 0,004 vezes a sessão lá? Tá. Porque eu tinha começado fazendo usando a área de aço em si. Daí depois que eu vi que na verdade usava o do... Aquilo ali... Leite, é isso aqui, né? Isso. Aquilo ali é uma área de aço mínima, tá? É só pra gente aprender e começar a aprender a detalhar. Porque a fórmula diz o seguinte aqui. Eu vou interpretar a fórmula pra vocês. A área de aço mínima. 0,15 vezes o NB que é o carregamento, né? Divido por FYD. Esse aqui, desde que essa relação desde que seja maior ou igual a 0,004 de AC, né? Ou seria 0,4% da área de aço transversal de concreto, tá? É esse maior ou igual que faz a diferença. Quer dizer, eu uso essa fórmula aqui, nesse primeiro trecho, desde que isso seja maior que isso. Essa é a ideia. Então, se isso daqui for menor que essa relação, eu uso essa relação. Sim, tinha interpretado o maior como o menor. Por isso que eu não tinha entendido. Ah, tá. É. A boquinha tá pra cá quer dizer que esse cara tem que ser maior que esse. Se não sou... Sim, o jacaré é guloso. Ele comecei... É, eu me enganei ele na hora e pensei, tipo, é, mas tem que ser menor? Por que eu tô usando outro valor? Mas agora... Fechou. Eu entendo, porque a maioria do que a gente tem na teoria aqui é menor. A maioria deles, né? Enfim. E vocês viram, né? Sim, eu olhei meio na pressa e daí passou. O diâmetro longitudinal mínimo pra concreto, pra pilares é 10 milímetros, tá? Não dá pra usar menor que isso. Pra madura longitudinal. Tá? Pra estribo, geralmente, 5 resolve. mais alguma dúvida aí, gente? Professor, aqui é uma internet que não sei se alguém já perguntou, tá? Sobre a armadura ali do, por exemplo, do pilar 4, tem um espaçamento máximo, no caso, que eu posso ter ali entre as extremidades? ou isso eu vejo no olho mesmo? Não, tem, tem sim. A gente geralmente trata aqui, ó, de eixo a eixo, né? 25 centímetros, vai. Aqui eu falo que é um pilar de 60, então, a cada 30 da área de concreto, né? Mas de eixo a eixo, 25, mais ou menos, Cássio. Então, se pilar é de 60, não poderia ter só os 4 do canto, tá? Tem que ter um intermediário necessariamente. Então, se essa distância, vamos fazer o seguinte para ficar uma coisa registrada, se essa distância aqui, ó, for superior a 25 centímetros de eixo a eixo, eu coloco mais um. Tá? Mas aí eu tô falando, gente, de ser 25 para os dois lados, tá? 25, 25, no caso. Tem um caso aqui que a gente tem 40, aqui, ó, 36, por exemplo, né? Pô, aqui não precisa. Tem um caso que a gente tem 40, 43, também não precisa, tá? Seria se tivesse 25 para cá até aqui, 25 daqui até lá. Tá? Essa é uma regrinha nossa, tá, gente? Porque na prática, na prática mesmo, essa área de aço é mínima. Então, bem sincero, isso daqui daria muito mais aço que isso. Então, geralmente, teriam mais barras aqui no meio, sim. Tá? Seriam só as 4 estrelas. Isso a gente vai ver nesse semestre que vem, um pouco mais detalhado. respondi, Cássio, ficou claro? Sim, professor, tudo certo. Entendi aqui. Obrigado. Vamos lá, mais dúvidas? Se não tem mais dúvidas, gente, deixa eu parar a transferência. Não, não vou continuar aqui. eu quero passar um trabalho pra vocês, então, um trabalho final. Vou até interromper, na verdade. Mas antes, eu queria ouvir de vocês, é uma coisa idiota que eu vou ouvir, né? Eu sei que vocês têm bastante coisa, mas como é que está o tempo de vocês? Está muito bom, tem muito tempo sobrando? Vocês estão dispostos a fazer muita coisa? Como é que está essa vontade de vocês? Olha, vou começar falando primeiro, depois as meninas continuam, enfim. Todo mundo, porque tem pessoas que não fazem todas as matérias com nós, né? Do sétimo semestre. Mas a gente parou pra pensar hoje que faltam três semanas pra acabar o semestre. Exatamente. E a gente tem as cinco matérias pra finalizar. Seis, cinco, cinco, seis, enfim. Todas, em três semanas. Então, está meio apertadinho o tempo, né? Bem apertadinho. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Eu não estou fazendo todas do oitavo porque eu já tinha algumas adiantado, algumas foram canceladas, né? Até a TLE contigo foi cancelada. Não sei se vai ser cancelada aquela situação. E aí teria mais três que eu estou fazendo pra finalizar. A tua e mais duas. E eu estou com um tempo bem disponível, assim. Estou meio avulsa. Então, eu não teria tempo pra trabalhar, sim. só que, como as meninas, o que for melhor pra maioria, né? Com certeza. Eu acho que um tempo curto eu já sei o tamanho do trabalho, tá? Então, eu estou falando não pra assustar todo mundo, mas é realmente trabalhoso, tem que se dedicar e precisa muito tempo em cima porque cada detalhezinho que tu eleva errado pra frente compromete o trabalho inteiro. É, eu já vou comentar sobre o trabalho, então, com vocês, tá? Sem mais delongas. O trabalho é o seguinte, é pegar todas essas lajes de vocês, todos esses pilares que vocês lançaram e me entregaram naquela primeira parte e fazer isso que eu fiz com esse trabalho. Eu fiz esse trabalho que eu enviei pra vocês e que eu vou enviar agora, né? Resolução completa. Aí eu fiz com oito pilares, se não me engano, tinha ali, né? A ideia é que vocês estivessem com todas as lajes, com todas as vigas e com todos os pilares, tá? Por isso que o pessoal fala que às vezes o trabalho é exagerado. Essa é a ideia, tá? Mas esse trabalho, geralmente, eu passo, gente, antes, por conta dessa confusão de aula online, o desenvolvimento da aula não é o mesmo, tirar dúvidas é bem pior, então, online não fica tão bom. Então, até por isso que eu estou perguntando, tá? Porque a minha intenção não é fazer tudo isso com vocês, pra ser bem sincero. Eu queria suavizar esse trabalho pra vocês justamente pelo contexto, tá? Mas essa seria a ideia de trabalho, seria realmente o trabalho. Por que eu pediria da planta inteira de vocês? Porque semestre que vem, quando a gente fosse pro software, a gente ia lançar o prédio de vocês no software e a gente ia comparar se o que vocês calcularam pra essa planta inteira de vocês tá mais ou menos compatível com o que vai dar de resultado no software. tá? Então, a gente teria, como vocês fariam isso à mão, a gente teria como, enfim, como comparar, sabe? Como verificar se a verdade está real, se não está real e tal. Então, e aí a gente fecharia as estruturas nesse ponto aí, justamente com o projeto estrutural que vocês ficariam pra vocês. Eu acho que vai ser meio apertado o que vocês me dizem. É, porque assim, o plano maior realmente, a gente já estava preparado psicologicamente porque o trabalho é extenso, mas assim, o plano é justamente três semanas, né? E aí a gente tem os projetos todos pra terminar. Então, daqui a pouco, uma sugestão, como a gente tem dois apartamentos por andar, né? Daria pra dar uma repensada aí, porque a gente calculando uma parte ou todo o aprendizado, a gente fazendo certo uma parte, vai ser o suficiente, né? É, o aprendizado não é o mesmo, né? Na verdade, a aula online a gente já sabe que não é o mesmo, infelizmente, né? Mas a gente vai tentar fazer, claro, porque alguma lição sempre fica, né? Eu tenho uma sugestão um pouco melhor, então, que eu acho que vai agradar a vocês. Talvez a Andressa, né? Por estar um pouco mais disponível, enfim, mas assim, ó, eu vou dar uma limitação, tá? Eu vou pedir um requisito, eu vou mostrar agora o trabalho pra vocês, mas quem quiser ir além, pode ir além, eu sei que às vezes eu tô falando, na verdade, se eu falasse isso no terceiro semestre que eu começo com vocês, vocês iam rir, me jogar, acho que um balde de água na cabeça. Mas talvez hoje, se alguém ficar com vontade de seguir, ir um pouco mais além, talvez isso possa fazer sentido pra vocês hoje, tá? Que vocês já estão aí quase na finaleira do curso. Então, minha proposta é a seguinte, sem mais delongas, deixa eu compartilhar novamente minha tela com... Peraí, deixa eu abrir primeiro aqui o trabalho, que eu esqueci de deixar ele aberto. Só um minutinho, por favor. Professor, enquanto tu arruma aí, eu tenho uma pergunta sobre as notas. Ah, tá, de novo. Tu vai postar todas juntas ou tu vai mostrar pra gente a nota da primeira entrega antes? Eu já vou me meter, já vou dar uma sugestão do ano passado. Se o professor puder postar um pouquinho mais cedo pra gente já se preparar pro BAC, ajuda. Isso daí, eu vou contar como é que é o meu sentimento com as notas desse semestre. O que que eu faço? Talvez a Andressa aí... Oi? Alguém falou? Esse semestre vai ter a pandemia, não precisa mais BAC. Não, deixa eu comentar como é que é, o que que eu faço com as notas desse semestre. Esse semestre, eu vou comentar porque estamos na quarentena, então vai perder um pouco a graça, mas eu não publico notas, você deixa o seu aula pro final publicar notas. Por quê? E ao final, eu dou uma baita listão de moral que é espetacular pro coração de vocês, que é a seguinte questão. Vocês vêm fazendo os trabalhos, vocês vêm me entregando tudo, a nota é uma consequência, não é um objetivo, o objetivo passa a ser aprender, não passa mais a ser ganhar nota. Lá atrás, quando eu sou um pouco mais rígido, em resistência principalmente, eu era bem rígido e tal, justamente pra selecionar um pouco mais a turma e tudo mais, eu valorizava a nota de vocês, era mais porque vocês vinham de uma sequência de ensino médio, às vezes fraco e tudo mais. Chegou esses temas dois, gente, eu já, a nota pra mim já, você vem pra aula, você me entrega os trabalhos, você vai passar, você não tem como reprovar nessa disciplina, por isso que só reprova realmente quem existe no meio do caminho, tá? Então a nota pra vocês aqui não, é completamente irrelevante, e é isso que eu falo no final, no final da aula, eu fico enrolando você sem postar notas nessa disciplina, eu só posto lá no final, pra que você se dê em conta que tá terminando, né, que a nota já não deve ser um objetivo, o objetivo deve ser tirar a dúvida, deve ser, captar o máximo que der dos professores, né, e o meu critério de avaliação é a participação, essencialmente. Claro que se você me entregar um negócio com o teu nome, aí, pô, eu vou te deixar exame, talvez eu não te passe, né, mas geralmente o que eu tenho visto nessa disciplina só não se aprova que existe realmente, o resto todo mundo vai passar a nota, aí essa sim, né, de repente quem quem se desenvolver um pouco melhor, né, vai tirar uma nota um pouquinho maior, quem desenvolver um pouco pior, vai tirar um pouco pior. O que eu faço é eu pegar a melhor nota da turma, né, e aí vou decrescendo dos outros a partir daquele melhor trabalho, daquela melhor nota, e etc. Mas a ideia é que ninguém reprove realmente, tá, isso não quer dizer que se vocês não me entregarem o trabalho final, vocês vão passar, né, mas se vocês me entregarem e fizerem, certamente não se preocupem que todos vão passar, tá, não se preocupem mais com nota, essa é a minha dica desse semestre para vocês, tá, eu já estou encerrando o semestre hoje, mas não se preocupem com nota, se preocupem em aprender porque está chegando, está chegando no final aí. Respondido? É, mais ou menos, tu falou, falou, mas não disse se vai postar a nota agora ou depois. Não, vou postar a nota, claro que não, né, eu posso lá no final, tá, mas vocês não se preocupem com, pelo amor de Deus, com a reprovação. Sim, é só para ter certeza que ia ser tudo junto, eu já sabia, na verdade, que era no final, mas... Então, para que eu estragar a surpresa, Leite? Viu, professor? Parece, não sei, mas a gente está no sétimo semestre, né, a maioria, eu acho, aqui, e pelo menos eu não me sinto preparada para entrar no mercado de trabalho. Meu, a gente sabe muito pouco. Eu fico muito feliz que tu diga isso, vocês não estão e vocês não vão estar no décimo, eu estou formado há muito tempo e eu não estou também, a gente está em crescente aprendizado, a gente, vocês vão ter que meter a cara realmente, vão cair, vão quebrar a cara ao longo da vida, quando vocês estiverem bons, provavelmente vocês já vão estar próximo, próximo da morte, infelizmente. Tá? Tu sabe o que seria interessante? Eu não sei, né, mas o meu ponto de vista, por exemplo, o semestre que vem, né, tirar, por exemplo, as últimas aulas e dar uma residência pequena e fazer a gente calcular tudo, sabe? para ver como é que a gente vai desenvolver esse trabalho. É que é assim, ó. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente não consegue perguntar. Tu diz para o semestre que vem, isso? Isso, a gente não tem sistemas 3 contigo? Tem, né? Só que é assim, ó, gente, né, Manu, lembra o objetivo, o meu objetivo com vocês, né, o meu objetivo pessoal com vocês de dar essas despesas de estruturas, não é que vocês formem-se sabendo calcular estruturas, tá? Se vocês realmente seguirem esse caminho, vocês vão precisar de uma especialização, tá? A gente, a faculdade de arquitetura, ela não é voltada para isso. A gente sabe que não, ela é voltada para o projeto. O que eu passo para vocês, o meu objetivo para com vocês, na verdade, é o raciocínio lógico, tá? Então, nem é a ideia de, ah, eu peço para vocês ali dimensionar a pilar. Não é nem saber se vocês vão fazer isso, se não vão fazer. Mas é desenvolver o raciocínio matematicológico, porque talvez isso vai ajudar vocês na carreira de vocês e dar uma noção básica do que é um estrutural. Então, esse é o meu objetivo. Por isso que lá no terceiro, Manu, eu não, eu passo um prédio inteiro para vocês, esse tudo dessa vez a gente vai fazer, mas eu faço no software, eu não faço à mão, porque ele é muito trabalhoso, né? A engenharia civil, ela tem essa disciplina que eu vou dar para vocês, só que ela faz toda à mão. E, cara, é um semestre inteiro fazendo dimensionamento, é realmente, é muito pegado. E a gente tem sistemas três só meio semestre, a gente não tem o semestre inteiro, né? E a gente não tem também, talvez aí todo, o carro-chefe da engenharia civil é o dimensionamento, então a gente não tem toda a base que eles têm. Então, eu ficaria muito pesado para vocês, no terceiro, no, sei lá, no oitavo semestre, a última disciplina comigo, que eu socasse vocês fazer tudo à mão. Então, eu prefiro, eu prefiro dar mais uma relaxada, né? Vocês vão ter, ao final, desse caminhada comigo, aí um exemplo de projeto estrutural, vocês vão estar aptos a ler, a entender, mais ou menos, a poder argumentar com o engenheiro que quer colocar um pilar no meio da sala de vocês e poder dizer que, às vezes, não precisaria daquele pilar lá, vocês não vão precisar aceitar o que ele fala para vocês, mas, realmente, quem quiser dimensionar, propriamente dito, vai ter que ir buscar, depois, uma especialização ali na área. Mas, a gente já tem desse conhecimento com o EBERIC, já é uma mão na roda, né? Ah, sim. É. Então, vocês vão saber o básico, né? O EBERIC é uma ferramenta bem complexa. Geralmente, o pessoal não sabe usar direito e aí faz umas cagadas gigantescas. Estou falando não de arquiteto, de engenheiro e tal, às vezes engenheiro de anos de formado e tal. Então, eu não quero que vocês fiquem inseguros de usar o EBERIC para fazer os projetos de vocês. Eu quero que vocês tenham uma ideia, né? Essa é a ideia, essa é a noção. E outro ponto, né? Por exemplo, a gente nunca vai fazer uma obra maior, entre aspas, sozinha. A gente não vai ter que criar uma parceria, né? Tomara que não. Da mesma forma que... Da mesma forma que eu hoje não faço arquitetônico. Eu entendi depois de... Essa informada eu fiz. e ficou ridículo. Hoje eu entendi que não é a minha especialidade, então eu não... Eu me submeto àquilo que eu acho que eu tenho competência, né? Vocês também, vocês vão estar aptos a fazer, mas a ideia é que vocês se submetam àquilo que vocês se sintam confortáveis, né? Sim. Mas isso aí, obrigada. Show. Vou mostrar, então, minha proposta de trabalho para vocês, tá? Já consegui separar ela aqui. Tá aí, gente. A ideia é o seguinte, então, ó, não vamos fazer em todo o pavimento, tá? Vocês vão selecionar três pilares do trabalho de vocês. Eu não quero saber se aquele, se aqui, tanto faz qual é, tá? Eu quero um de canto, um de extremidade e um intermediário. Tá? E vocês vão fazer todo esse passo que eu fiz nesse trabalho, que eu vou mandar a resolução para vocês agora, vão fazer para esses pilares. Só que é importante comentar que se vocês vão pegar uma viga muito longa que vai dar nesse pilar, vocês vão ter que calcular a carga de várias lajes que vão descarregar naquela viga para poder virar na F-Tools, tá? Então, os pilares que vocês vão escolher, ele vai influenciar muito no tanto de trabalho que vocês vão ter ou não. Tá ok? É toda a área de influência que chega até aquele pilar. Não é só a laje, gente, que está do lado do pilar, tá? É a laje que está em contato com a viga que chega no pilar. É isso que eu vou querer. Tá? Então, por mais que o pré-dimensionamento seja só de três pilares, não vão ser só quatro lajes e quatro vigas por pilar que vocês vão ter que descobrir. Às vezes vão ter que ser mais. Vai depender de cada caso. Tá bom? Aqui a ideia é considerar as alturas das lajes que vocês consideraram no trabalho que vocês me entregaram. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei, as lajes todas eram de nove centímetros de altura. Aqui vocês vão considerá-las com aqueles tamanhos, com aquelas alturas que vocês têm no trabalho de vocês, tá? Quem usou dez, oito, etc. Bem como o número de pavimentos de acordo com o projeto original de vocês. Então, esse trabalho que eu dei também é considerar um certo número de pavimentos, tá? Vocês vão considerar o mesmo número de pavimentos que vocês pensaram para esse trabalho. Ah, o meu é dez, o meu era cinco, o meu era sete. Beleza. E eu também não tenho como verificar isso, mas isso é tão tranquilo que eu nem me importo, tá? Então, vocês vão usar para a altura do trabalho original de vocês. Para a carga acidental, para ficar mais rápido, tá, gente, isso tudo, vocês vão considerar a carga acidental para todas as lajes de 1.5 por um milton por metro quadrado. A gente sabe que para as circulações, escadas, essa carga, ela sobe, né, vai para dois e tudo mais, mas para simplificar, ser um pouco mais rápido, 1.5 para tudo. Carga de revestimento, vão considerar como 1 quilômetro por metro quadrado também para todas as lajes de vocês, tá? O FCK que vocês vão considerar vai ser o de 25 MPa ou aço CA50. A minha proposta para vocês, mediante o nosso cronograma apertado, tá, é que vocês me entreguem realmente no último dia de aula, no dia 9 do 7 de 2020 até as 23h59. Vocês vão me entregar num formato bem parecido com esse que eu disponibilizei para vocês, tá, em formato Word, ou PDF também, pode ser, enfim. Se vocês fizerem alguma coisa no CAD, vocês vão tirar print e colar no Word, se vocês fizerem alguma coisa no F2, vocês vão tirar print e colar no Word, exatamente como eu fiz aqui para vocês. Quando eu vou enviar isso aqui para vocês hoje, eu vou enviar um roteiro de cálculo, né, eu me refiro a esse trabalho aqui, tá? A diferença é que eu só vou ver ali três pilares, tá? Mas não esqueçam que nesses três pilares é todas as vigas que estão conectadas a ele, tá ok? Deixa eu só fazer um exemplo aqui disso daqui. Olha só, no caso, ah, eu vou fazer aqui o meu P4, que é um pilar de extrema, né? O que que influencia no P4 nesse caso? No P4 vai influenciar a viga V2, ou seja, tudo que está ligado a ela, né, se tu pensar na viga V2 está ligado a ela, L3, L2, L1. A viga V5, tudo que está ligado a ela, no caso aqui tem a L3, L2, né, no caso até a V6 você precisa fazer porque a V6 está atrelada a V2, que está atrelada ao pilar P4, tá? Então, por mais que pareça rápido três pilares, não é tão rápido assim, vai depender muito do projeto de cada um. Se você pegar, por exemplo, a viga V1 de vocês e ela é gigante, você vai ter que fazer de todo o trecho dela, tá? Todas as lares que se conectam a ela para poder jogar na F2 e encontrar a reação referente ao pilar P1. Tá bom? Essa proposta aqui eu também vou compartilhar com vocês no final dessa aula no nosso grupo de WhatsApp. Tanto esse exemplo é completo, tá? Respondido como essa proposta aqui do trabalho final. E aí, então, a gente tem, hoje é dia 18, vocês teriam uma, duas, três semanas para concluir, né, esse trabalho. Então, vamos entregar no dia 9 mesmo. É, três semanas, é. Eu acho que é, eu acho que três semanas dá para fazer aí, né, eu acho que até vocês conseguiriam fazer tranquilamente esse trabalho aí mediante esse roteiro, né, talvez ali nos dois dias bem pegados dá para finalizar aí. Bom, três semanas. A aula do dia 25 e do dia 2, então, que são nossas próximas aulas, não vai ter mais conteúdo de novo, tá? A gente vai encerrar o conteúdo por aqui. Essas duas aulas vão ser aulas de assessoramento, tá? para ajudá-los aí a concluir esse trabalho, tá? Entendido? Show, o professor tem uma dúvida. A gente tem que te mandar um print, alguma coisa, para te aprovar se as escolhas dos pilares antes? Não, não. Sendo um pilar de canto, um de extrema e um de centro, Andressa, para mim, tranquilo. Pode escolher o que vocês quiserem, tá? Ah, se tiver dúvida, pode vir me perguntar, né, eu vou dar uma sugestão, né, quanto mais simples o pilar que você escolhe, quanto menos carga chega no pilar, mais fácil vai ser de fazer, né, mas é lógico que menos você vai aprender. Quanto mais coisas emaranhadas tiver no caminho daquele pilar, mais divertido para mim, né, vamos dizer assim, mais aprendizado vocês terão, mas também vai onerar vocês em tempo. Então, eu deixo isso para vocês, daí cada um sabe do tempo que tem e do quanto quer ir longe ou não. Perfeito, muito obrigada. Professor, e senhora? Os três pilares, no caso, é o mínimo, né, porque se às vezes acontecer de eu não ter os três um do ladinho do outro, tiver algum no caminho, eu vou ter que calcular também. Não, não, o pilar é só os três, o pilar é só os três. O que você vai ter que calcular no meio do caminho também são mais vigas e mais lajes e tal, mas o pilar, né, que é aquele desenvolvimento final com detalhamento só dos três. E não é, não precisa ser um do lado do outro, tá? Tem que ser um de extrema, um de canto e um de meio. Entendi. Aqui gravou, não sei se foi só aqui. Mas eu mando depois o, é a tua semana que tá falando? Isso. É, depois vai ter a gravação, né, mas os pilares, essa semana, são só três mesmo, tá? Só três, não é mais. Tá. Vigas, você pode ser que você tenha que fazer mais, lajes também, mas pilares, só três. Eu me refiro assim, se acontecer de ter no meio deles, ter um a mais, não ter os três, o outro. Vai ter, mas aí vai interferir na vida, não vai interferir em ter o pilar, entende? Ah, tá. Daí eu pulo ele e não calculo. Tu faz todo o procedimento, só não faz aquela parte final, por exemplo, do trabalho que eu dei pra vocês, eu calculei só um pilar e pedi pra vocês calmar os outros sete, por exemplo, né? Você não vai calcular os outros, vai calcular só os três que eu te digo. Tá, entendi. Alguém, Vitor, tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar se a mais aí que tu comentou no trabalho poderia ser uma viga maior, uma viga que pega o prédio inteiro, o prédio inteiro, o prédio, sim, com certeza. Com certeza, quanto maior a viga que você pegar, que vai chegar naquele pilar que você quer dimensionar, mais trabalho vai dar, logicamente, vai ter mais lajes atreladas àquela viga, às vezes vai ter viga atrelada àquela viga e essa viga vai se conectar com outra viga que tem outras, tantas lajes, então, realmente vai dar mais trabalho mesmo. Beleza. Professor? Oi? E se eu escolher alguma viga, tipo, que passe os três tipos de pilar, tem problema? Não, pode escolher, pode ser uma sequência ali, uma viga só, porque naqueles três pilares ali vai ter muito mais influência do que só uma viga, então, mas pode ser uma viga só que cruze três pilares que englobem os três tipos que eu quero, tudo certo. Show, beleza. Obrigada. Obrigada. Professor, a gente tem que calcular tudo que está ao redor desses pilares, né, as vigas, a parte da, ali da, das lajes, então, a gente vai ter que calcular todas as charmeiras e todas as vigas ou só o que está ao redor desses três pilares? Não, é o que está ao redor fisicamente, né, você vai calcular todas as charmeiras de lajes e todos os carregamentos de vigas que influenciem no resultado daquele teu pilar, tá, então, pode ser, por exemplo, você tem três pilares, pode ser que você tenha que calcular trinta lajes, pode ser, né, não vai ser todos, mas talvez vai ser, depende do que vocês forem escolher, né, mas, cara, eu vou poder assessorar vocês, né, vocês podem me mandar, ó, professor, eu tenho escolhido esses três pilares aqui, tu acha que eu tenho que fazer qual, eu estou fazendo tais lajes, só isso, tá bom, precisa mais, eu vou ajudar vocês nesse processo, tá. tá, ok, então, obrigada, professor. Professor, mais uma pergunta, em relação ao trabalho, no caso do cálculo das lajes, que a gente tem as alturas, no caso, aquele trabalho, o que você deu feedback para nós, o que a gente fizer de modificações, a gente pode, que no caso que você pediu, o resto a gente pode usar como ele está, não teria maiores erros, no caso, no trabalho? Não, não teria maiores erros. Já aconteceu, Camila, de eu encontrar algum erro depois no caminho, né, por exemplo, nessa segunda parte agora, porque agora, se vocês repararem, vocês vão ter que ver que viga apoia em qual viga, e esse é um processo que às vezes fica um pouco confuso para alguns alunos. Ah, essa viga apoia naquela? Aquele caso que eu dei, fica claro, que a viga V2, V6, perdão, apoia na V2, mas vão ter casos que vocês não vão ter essa clareza, né, então, já aconteceu de eu achar algum erro no meio do caminho agora, nessa última fase, né, mas, se aparecer, vai ficar claro, vocês vão sacar na hora que acontecer alguma coisa que falta um pilar, que falta alguma viga, por isso que o legal seria o trabalho todo mesmo, para ter aprendizado melhor, mas a culpa disso não foi de vocês, infelizmente foi da pandemia, então a gente vai simplificar um pouquinho, tá, mas pode tocar assim, sem medo, não vai cair. Não, não, eu só fiquei com medo porque no caso, o meu, tu pediu para fazer umas modificações de pilares, né, mas daí tinha a questão das vigas que eu teria que estender das sacadas, né, daí tu disse que não era para mim fazer essas modificações, senão eu ia modificar o trabalho inteiro, né, aí eu fiquei com medo que agora eu, tipo, isso acaba influenciando. Não, 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 como eu, eu sugeri justamente algo que eu não influenciasse agora, então pode ficar tranquilo. Beleza, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Que beleza. Então, eu já vou me despedir, tá, eu vou interromper a gravação nesse exato momento, depois eu vou, eu vou ter que...